Bom, então eu gravei, eu marquei aqui desde algumas marcações semanal, no diário e nos 60, beleza? Aí eu tô deixando todos esses gráficos aí pra gente ter uma projeção maior do que cada um tá fazendo, pra fazer o menos trade possível e o mais assertivo possível, tá? Vamos tocar ele aqui. Soltar. E a ver. Ó, tuta. Quanto tempo. Cuidado, gente, beleza. Bom, só vamos dar uma contextualizada aqui nos 60 que fica mais fácil de entender o que tá acontecendo, tá? Tá? Vou rabiscar aqui. Bom, o preço tá... deixa eu pegar outra coisa aqui. Ó, o preço tá andando, fazendo esse movimento aqui, qual que foi o último movimento dele? Lá do fundo, né? Ele subiu, rompeu, aí ele tava trabalhando nessa região de pullback aqui, ó. Então, a intenção aqui é que ele pode ficar testar esse movimento aqui pra falhar essa alta que ele tá projetando, né? E aí buscar de novo essa região aqui. Ou se ele manter acima desse último ponto de retorno aqui, ele pode voltar a fazer o movimento principal ali, que seria o de alta pro topo. Tá? Eu tenho apenas esses dois, essas duas leituras aí de imediato. Pelo menos pelos 60, tá? Tá? Tá vendo que ele abriu aqui? Tem um pontinho ali que eu não marquei, que tá aparecendo que é importante. Ele dos 60, que ele abriu aqui muito embaixo, né? Colocar ali uma linha. Esse carinha aqui. E abriu tá jogando pra cima, já tá entrando em pontos de venda ali. Beleza. Vamos pro 5. 5 minutos deixou um candle forte ali, rompendo bastante estruturas. Rompendo bastante marcação nossa, mas ainda pode ser um pullback maior, tá? Então vamos guardar um pouquinho aí, deixar uma estrutura de preço acontecer. Eu vou deixar alguns outros gráficos aqui abertos pra gente se basear nas movimentações, tá? Principalmente em pullback. E se for aparecendo de dúvida, aí vocês podem me enviar, porque eu vou tentando responder. Deixando 3, acho que um pouco acelerado, mas vamos tentar fazer ele aqui. 5 minutos deixou. Ó, tá tocando em regiões possíveis alvos aqui pra cima, mas até então a gente não tem nenhuma falha, né? Uma quebra, uma coisa interessante pra gente operar. Esperar algum time de 10, de 15 fechar e a gente começa a fazer as projeções do que o preço pode fazer, tá bom? 10 minutos fechando, a gente já pode começar a... Opa, que burra. Vou colocar aqui minha fibra original aqui. Aqui ó, 10 minutos fechou, a gente já pode... Começar a trabalhar a fibra. No candle de 10 e ver o que que seria... O que que ele poderia testar, onde a gente poderia operar, que poderia aqui ó, ser essas regiões... No 50%, onde tem o ponto de parada aqui no minuto, né? No 3 não tem nada muito certo ainda. No 5 ele deixou regiões de gatilho pra cair mesmo, mas a caída dele pode ser o quê? Retração pra subir. Ou se ele passar reto, né? Aí a gente tem ele buscando o fundo. Vamos ver o que ele vai deixar aí. Sempre espero o preço parar, os pontos que a gente quer, pra tentar fazer alguma coisa. Obviamente eu tenho fibros contrárias aqui, tá? Que ele tá trabalhando acima. Mas como a gente tem um candle fechado de 10, por isso que eu tô deixando trabalhar essa aí. Mas a gente pode afastar o preço de repente pra ver uma movimentação maior também. Aqui ele fechou devolvendo um fundo aqui ó, nessa região, que é uma região importante. Lá de 60 minutos, tá? Eu vou voltar aqui. Eu tô de olho nesses pontos. Principalmente os pontos vermelhos, tá? Que é esses caras aqui ó. Essa estruturação que ele deixou aqui de fundo, tá? Onde teve uma falha. Ele tá trabalhando ali acima ainda. Mas vamos ver como é que ele vai... Uma linha flutuando aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver o que ele vai estruturar nessa região aí. O 15 fechou também, fechou como 10. Então o que eu posso acontecer? O que pode acontecer, na verdade. Ele falhar aonde ele tá. Se ele acontece uma falha aqui nessas regiões, ó. Nesses pontos aqui, pode ter a retração tanto do 15, quanto a do 10. Tudo isso ele tá devendo ainda, tá? Então se ele me der algum motivo aí pra fazer uma venda, eu posso vender até os 50%. Boa noite. Boa noite, boa noite, Lee. Até então, veja bem. O que eu tô de olho aqui? No minuto, ele tá com a estrutura acima do movimento de pullback. Pra eu pensar, de repente, numa falha, ele teria que devolver ou perder essa estrutura aqui no 1. Ou até devolver aqui, ó. Começar a trabalhar abaixo desse gatilinho do 3. Alguma coisa que demonstrasse ele falhar e que ele vai gerar a retração dos times maiores, tá? Então é isso aí que eu vou botar de olho por enquanto. É pra subir esse 4. O 4, é. O 3 era pra ter subido. Já, né? Tá segurando aí a marcação do diário, tá? Provavelmente, né? Ó, o candle ali de 3 minutos ainda fechou acima. Aqui desse movimento, ó. Tá bem na risca ali, então isso me impede de querer fazer alguma coisa por enquanto, tá? Tá. Tá. É, ali é uma região de fundo, né? Fundo pompido. Mas esse fundo aí pra mim não é tão relevante porque a gente tem uma estruturação maior, né? Deixa eu voltar aqui no time maior. Ó, lá. Agora sim, ó. No 3, ele já... Ele tá falhando o movimento. No 1 também ele tá perdendo estruturação. O que seria a venda pro 50, mas ele já tá indo, tá? Então deixa ele ir aí. Já que ele foi, beleza. Beleza? Então a gente vê o que acontece nessa região dos 50, mas de repente não dá a nossa compra pra voltar lá pro topo, beleza? Valeu, Li. Tamo junto, meu irmão. O que que é o normal acontecer aqui pra dar continuidade nesse movimento? Aqui, ó. O 5, né? O 5, ele rompeu. Se ele quiser continuar caindo, ele vai testar e vai dar esse movimento aqui. Lembrando que o 5 tá trabalhando e eu tenho esses candles aqui de 10 minutos trabalhando na minha região de 50%. E também é uma região muito forte aqui, tá, galera? Essa região aqui, onde tá essa linha vermelha, ó. Pra mim é muito importante. Que é a região dos 60 minutos. É um gatilinho, um mequetrefe lá. Que pode segurar esse movimento aí. Vamos voltar lá pra dar uma conferida, peraí. Vou colocar esse aqui. Opa. Que é justamente esse ponto aqui. Que é o último ponto que ele pode fazer pullback pra voltar a subir, ó. Vendo essa imagem aqui. Ele veio, fez isso. Aí ele fez esse pullback e jogou o preço pra baixo. Então, pra esse preço continuar caindo, o que que ele deveria fazer? Ele tá trabalhando abaixo dessa linha, tá? Por isso que eu falei que era tão importante pra ele fazer isso. Ele tá trabalhando acima e pode estar nesse movimento. Nossa! Olha lá. Tá acontecendo lá, bicho? Tá. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Caraca, que secada foi essa? Já foi direto testar o fundo. Espera aí se quendo aí, tá? O negócio bagunçou, hein? 30 fechou, né? Lembrando que ele também fechou um quendo positivo. Isso aí pode ser pro back dele? Pode, né? O problema é que ele varou aí, né? Só lembrando que eu tô esperando sempre uma boa confirmação, tá? Ele parar onde eu quero. Foi testado artigo 60. Exatamente. Aquele ponto lá, ele tá crucial pra gente aí. Ele tem que tentar se manter acima aí, tá? Principalmente esse quendo que já foi lá de novo. Se ele quiser subir, né? Vamos ver como é que o 10 fechar. Se o 10 fechar acima de novo desse movimento, a gente pode tentar buscar a compra. No 1 ainda ele pode estar trabalhando um pullback pra voltar a descer. Então a gente espera falhar. Sempre espera esses movimentos aqui, tanto em times maiores quanto em menores, ó. Isso aqui acontecer, ó. Ele parar aqui agora pra voltar a subir. Ó, tá respeitando. Ele tá fazendo um pivôzinho ali no minuto, tá? Ele tá começando a demonstrar. O 3 não tá tão legal. Tá trabalhando ainda como se fosse um rompimento da estrutura. Sem pressa. Vamos ver a hora que ele confirma pra gente aí. Até agora é o 1 minuto é o que tá dando a letra, tá? Mas vamos ver se a gente pega um time maior pra gente pegar um trade melhor, tá? Isso, exatamente, ó, Marcos. Resolveu, ele abriu a baixa e não era pra ele ter voltado lá pra cima daquele movimento, tá? Pode ter falhado aquela baixa lá. Aquela leitura até então foi muito importante. Ele só não tá querendo dar chance, né? Vamos ver se ali, ó, no 12, de 3 minutos, ele começa a segurar esse movimento aqui, ó. O 10 vai fechar ainda acima. O 10 vai fechar ainda acima. Tinha que ir lá pra baixo primeiro, né? Seria mais interessante. Eu tô testando o topo aí. Início de dia bem travado, galera. Bem enrolado. Sem uma oportunidade clara, tá? A gente fez a leitura, mas assim... Pra bater aí... Não deu tempo da gente... Eu tava explicando, não deu tempo pra pegar a violinada, né? Não sei se entraria também. Pois é, ô Marcos. Esse cavalo doido aí às vezes chamou. Eu tava lá nos 60 minutos, cara. Eu tomei um... O pequeno começou a mexer igual um louco lá. A gente nem viu o que tava acontecendo. Ó, o problema é lá, ó. Ele tá querendo dar alvo, ó. Vamos ver se um time maior pompe com gosto aí. Vamos lá. No 7 a dia bem dava pra arriscar. É, então. E pior que foi no 7 mesmo. Eu tava olhando os 60 minutos lá. Mas foi rápido, né, bicho? E ainda tá na velocidade mais rápida ali. Nem vi o que tava acontecendo. Ó, deu um alvo aí. Se ele gerar alguma falha, a gente pode tentar voltar, beleza? Nesses pontos aí eu já não... Ou eu compro retração, né? Ou eu compro a retração do movimento. Aqui. Olha lá, ó. Ou eu vendo aí nessa região, tá? 5 fechou rompendo lá. 5 fechou rompendo. Vamos ver se fecha aí o... O de 10 falhando. Se o de 10 fechar falhando, eu faço essa venda. Falhando o quê? Fechar abaixo dessa linha Fux aí. Abaixo da máxima do 1. Alguma coisa nesse sentido, beleza? 15 minutos teve rompimento ali. Então tem que ficar ligado, porque pode ser o teste do 15 minutos no rompimento. Num ele já devolveu. Só um que tá adiantando aqui, né? Esperar fechar o 10. Se o 10 der chance, a gente entra. Daí se fechar vermelhinho, fica melhor ainda, né? A gente coloca Fibo nele e busca o 50. O 3 já deixou os lugares que a gente pode tentar bater, tá? Olha lá, ó. Tá indo lá testar. Vamos ver se a gente faz uma venda aí. Faltas. Ó, nesse ponto aí. Eu queria esperar fechar o 10, mas eu tô quase batendo, galera. Tá tendo testando o 15 ali. Vamos ver se vai dar essa venda aí. Vai, vamos tentar. Fazer a venda aqui. Fechar o stop. Acima do ponto que ele testou. Ó, vou colocar aqui no... No próprio 3, tá? Colocar nesse... Nesse gatilho aqui. Ó, o inicial, beleza? Seria mais ou menos 50%. O 10 não fechou de... Assim, ele falhou o topo, galera. Mas ele deixou um tendo positivo ali, tá? Ele pode testar ali um pouco pra cima ainda. Mas, tem aqui. E aí, ó, o final... E aí, ó. 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 É, óbvio, é ali mesmo Minha filha tá voando É o candle de 15 ali, né Olha lá, olha que legal Isso aqui é legal, né, porque a gente entende O porquê que ele tá fazendo as coisas, ó Só paular um pouquinho aqui A hora que eu falei pra vocês, ó O de 10 fechou positivo Galera, você coloca a fibra nele aqui É porque ele fechou Abaixo, né, das máximas aqui É natural que ele vá testar Pra cima, porque ele tá acima dos 50% do próprio candle É um candle gatilho positivo E aí é justamente esses caras aqui, ó Ele foi testar os pontos de parada Lá, eu poderia ter esperado, realmente Poderia ter esperado o 10 fechar Esperado o teste aqui, segurado, ó Seria muito mais confirmado Aí depois do fechamento desse 18 aqui do 3 minutos Entrar aqui no 19 Que aí é uma... Praticamente pra mim tá confirmando, tá É o mesmo pullback aqui do... Do... de 1 minuto, ó É a mesma coisa Então ficaria uma coisa... Mas eu comecei a ficar afobado já, né Porque a gente não entrou em nada até agora Mas seria o mais sensato, beleza Seria o trade mais confirmado aí Boa noite, Diego Boa noite Até que enfim, alguém pra falar comigo, meu Deus É eu, é eu Cheguei Tá bom? Bom Deu tempo, irmão Deu tempo aí, né Atrasado mesmo um pouquinho É o primeiro trade que eu fiz Eu já tava ficando maluco aqui, bicho Fazer um trade de retração aí O gráfico ainda tá subindo 15 fechou, positivaço Rompendo ali Então ainda é pra cima Mas tá dando uma venda aí Vamos ver Não, tá dando Falha de rompimento 3 minutos Olha, eu fiquei stopado E o que aconteceu aqui? Será que ele... Ó Ó, deve ter sido stopado Eu não percebi, galera Ó Às vezes o... O stop tava... O coisa tava curto O Marcos tá falando aí, ó Foi violinada Ah, ele violinou então? Vou vender de novo Tá no mesmo lugar Vou vender de novo aqui Colocar aqui em cima É, violinou mesmo Deixei só aqui, ó Deixei na boquinha da garrafa E vou colocar o alvo lá Onde a gente tava Só que agora ficou bem mais curto, né 3 minutos falha de rompimento, né 5 também Ó, galera A falha é minha aí Eu não vi, não Achei que veio testar de novo Lá ele foi lá violinar Deixa eu pegar um fone ali, Diego Pega lá Colocar aqui Tá no gatilho do 3, tá Tem aqui A gente pode... Bom, tá um lugar bom ali O primeiro alvo seria aí, tá Até porque, galera Ó, o 30 tá positivaço lá O 30 tem que ficar de olho Pra ver se ele vai fechar assim Olha lá, o 30 Galera, ó Aqui a gente tem que fazer Esse tipo de análise, ó Fechou esses gráficos A gente já olha, quer ver? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui Parece que eu digo Eu não tinha visto, viu O Marcos Que tinha estopado Tava aqui A hora que eu fui ver o saldo ali Já tava negativo Eu deixei o estópulo errado, né Só pra concluir, galera Ó, fechou o de 30 Que informação que ele passa aqui, ó A gente tinha essa FIBO Ele fechou Acima da FIBO Acima Dos pontos Que a gente tinha lá Principalmente acima do ponto vermelho Que a gente viu Nos 60 minutos Só que ele fechou Deixa eu trocar a FIBO Pra ele aqui Deixa eu só limpar aqui Eu tenho que acostumar Com o zoom de novo, galera Porque faz tempo que eu não uso A gente coloca a FIBO A FIBO tá nele E ele é um gatilho baixa Então o que ele pode fazer? Fazer esses movimentos pra baixo, tá? Tentar vir romper a linha vermelha Fazer esses movimentos aqui Mas ele tá ainda em cima Do movimento de alto Então aonde eu tô aqui vendido Eu tenho que procurar falhas Pra ver se dá compra, tá? Eu não posso ficar agoniado aqui na venda Não, a ser que ele passe rafogando direto Todos os pontos Quais pontos? Bom, a gente tem Peraí Aqui Esses pontos aqui do 1 minuto Eu tenho que ficar de olho Até aqui, ó Até esse ponto de gatilho aqui Tá? Então ele pode vir até aqui Fazer pullback Aqui nos times maiores Eu não tenho ponto de parada Eu tenho só as marcações Que são fundamentais ali Que ele tá acima, tá? E aqui no 3 Eu tenho esse gatilhinho aqui Que é interessante pra mim Aqui nada E aqui as marcações Então vai ser os pontos Que eu vou tá Olhando se ele vai parar Se ele vai querer fazer pullback Se ele vai falhar Abaixo E se ele falhar Eu tenho que tentar virar a mão aí Beleza Vamos lá Dar continuidade Então fechou O de 30 Ele já me passa Algumas informações, tá? O Tem o de 15 também Que ele ainda tá em Pode ser ainda pullback, né? Do movimento Vamos aguardar Pegou Pegou o parcial, né? Então beleza Já vou deixar aqui O último pontinho Que ele pode testar Se tirar A gente já procura Então eu vou ficar de olho ali Em algumas Alguns pontos Se ele vem A Se ele vem 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 Vamos ver O que que eu quero aqui, galera? Que ele fale, né? O que que é O tal dele Querer que ele fale? É justamente Ele fazer esse movimento aqui Olha Ele não veio Num pullback de alta Isso aqui é um pullback de alta Então se ele Pra ele falhar Abaixa Ele pode fazer Isso aqui Isso aqui E não romper, tá? Mesma coisa aqui No 5, né? Ele vem E testa Olha Aí sim Aí gera compra, tá? Porque como a gente Tá vindo de regiões de óbvore Então a gente Já tá vendido, né? A gente vê se ele Não passa reto aí Se ele passar Amém, né? Mas a região Que eu quero que vocês entendam Ela é compradora, tá? Pelo 30 minutos Pelo Enfim Todos eles, né? Deixa eu ver Ainda tá rompendo Não pode parar É isso aí Tá lá Tá rompendo Deixa aí Por isso que a gente Não pode enviesar A gente faz uma pré-análise Sempre Sempre é pré-análise O que que pode acontecer O que que ele pode fazer E aí a gente vai vendo O que que ele vai dando Até então Ele tá Tá ao meu favor aí Ele parou só lá no 1, né? Bem naquele ponto lá Naquele gatilho Então aqui no 1 minuto Ele tá no último ponto De retração do preço, tá? Então dali pra frente Ele pode subir Sim E aí o que que eu espero? Mesmo sabendo disso, né? Vou pegar a canetinha Aqui, ó Que ele faça Tô apanhando muito Que ele faça isso Vem, olha lá Tá indo já Ele pode tocar aqui de novo E voltar a descer Ou ele vai engabelar eu, né? Vai vir Já devolver estrutura E começar a formar Estrutura de alto, tá? Das duas, uma Ele vai me tirar Pode ser um pullback também, né Diego? É, pode ser um pullback também Só que tá com força, né? Até então é alta, né? Só que agora a gente tem que ver Se dá pra entrar comprado Te tirou Ah, tirou Eu devia ter protegido Acima da linha aqui No 30 foi Exatamente Ele foi lá no fundo E esse fundo ainda é o 50% Do 30 minutos, né? Então ali é uma confluência Grossa que a gente tem Ó Ele tá bem aqui Vamos ver Vamos esperar ver se ele dá motivo Pra gente comprar aí No 5 O que ele tem que fazer Nessa situação? Ah, justamente A nossa Vale Ele veio Devolveu Olha lá Respeitando o ponto de parada Pra Tentar romper fundo Ah, então Vende Não, galera Olha o 10 minutos Já devolvendo o movimento pra cima Ó Já fechando Um candle set positivo ali Vamos colocar a fibra nele Fibra nele Cadê? Pau Pau Vamos esperar montar Um minuto Ó Já querendo falar aqui Ó E o que ele já tá fazendo? Ele tá devolvendo o movimento Ó Começando a estruturar acima Agora o que ele pode começar a fazer? O que ele tem que começar a fazer? Respeitar esses pontos Pra voltar a subir Se o 15 fechar desse jeito aí, galera Igual o de 10 É compra, tá? Deitar a fila nele aqui É Eu vou riscar No 3 ali tá acima do pullback Eu queria que ele fosse testar ali Um pouquinho mais abaixo Pegar nesse ponto aqui Eu dou um minuto Vamos ver se ele vai Queria pegar ele aqui, galera Nesse ponto aqui Eu coloco o stop aqui no fundinho E já era, né? Mas não é por causa da um minuto não, tá? É por causa do de 30 É por causa do de 15 Filha da mãe, velho É Não achei que ele ia testar mais Expandendo, hein? Eu podia ter pegado o 26 aqui No 26 de 3 minutos Agora esperar aí também O Quento trabalhar Porque essa região aí também Tá complicada, hein? Ficou ruim pra bater também, Diego? Meio de movimento também? É Já negou no 3 e no 5 Aí ele passou Passou reto lá No 23, né? Os caras tão Tão usados, né? Deixa eu dar uma olhada Nossa, olha isso, cara Vai lá pro topo, viu, pessoal? Candle 60 aí Lindíssimo pra subir, tá? Ó, tá descendo Continuidade, né? É, deixa eu guardar aqui Tem que ficar de olho aí no 17 agora trabalhando Tem o 18 e o 19, né? Que é uns 500 Dependendo do que for no minuto ali A gente já vai Deixa eu ver se ele devolver É Marcos, tá sem áudio? Tá Ah, beleza Beleza Marcos Menezes Marcos Menezes Você tá doido No nome desse aí Não precisa nem de dinheiro, não, Diego Ah, beleza Caralho, velho É, o Bruno é bom Bruno não A gente vê o Diego Fez com os coelhos também Eu não posso nem falar, não Acho que eu fui Como a gente fala, é Eu peguei recuperação lá Deve ter feito uns três lá com ele Um atrás do outro Fez o último Bom, não Eu cheguei a entrar na sala lá Do Bruno lá uns dias pra trás Uns tempos pra trás aí Batendo uns papos lá Mandei uns resultados meus no grupo lá A gente tava operando, né? Mas não é frequente, não Mesmo quando eu apareço É o 18 que abriu, Diego? Agora é o 19 Daí se fechou o vermelho Vai testar mesmo, ó É, vamos ver o 19 aí O Diego trabalhando, né? É, não Vou guardar Nossa, 15 minutos Tá fechando feio, hein? Fim de decisão Dois Peguei, galera Vou arrascar Fechou de 30 ali positivo Ó, já vou deixar o stop Nesse fundinho aqui, tá? Pra estopar Já tira ali 140 pontos Fechou de 15 também positivo Ele tá indo pra baixo Possivelmente por causa do Ariel Ali nos 10 minutos, tá, galera? Eu sabendo disso Por isso que eu bati nele andando Beleza? Eu só não queria que o 1 minuto tivesse fechado assim Eu tava de olho Eu tava de olho nessa mínima Aí, ô Diego Também se eu bater Um lugar bem Já é o bolso A mínima dos 6 ali, ó 6, 8 É, eu fui mais por causa De 30, de 60 Tá na região E o de 1 minuto Ele já tinha jogado o preço pra cima Eu comprei nesse aqui A hora que ele veio testar pra baixo Ele foi mais do que eu imaginava, né? Não é Ó, o que eu vou tentar buscar Vai ser lá no topo Dos 60 minutos, tá? E é justamente o topo do dia A gente pode tentar Colocar aqui Agora, galera É o que Deus quiser, tá? Agora deixa o mercado trabalhar É o que eu costumo falar O cara entra Fica afobado A gente vai fazendo a leitura Mas agora o risco já tá correndo Já tá, já Já não tem jeito de voltar mais não Já tá no risco O que a gente faz é analisar Bom, pessoal Eu vou fazer um recapitulamento Aqui da entrada, tá? Só pra Só pra ficar claro Que essa última entrada Que a gente fez As motivações, tá? A princípio A princípio Foi o mapa, beleza? Deixa eu rabiscar aqui O mais interessante Que a gente viu Foi justamente o preço Ter quebrado esse movimento Jogado aqui pra cima Certo? E aqui depois que fechou O quendo de 60 Gatilho Fibro nele O preço retrai Onde tem o fundo rompido Pra tentar Ganhar essa região Se ele quiser vir aqui Ele vai ter que ganhar Essa região aqui Que ele testou Certo? Então o princípio Que a gente buscou Essa compra Esperou até agora Foi esse E aí Como que a gente evoluiu Pra ela acontecer Vamos voltar aqui No Cinco minutos Foi fechando Os times, né? Os times maiores O de 30 E a gente foi buscando Motivações aí Pra Pra fazer a compra O que eu queria E o que de fato Apareceu aqui Foi justamente Uma falha, né? O preço foi lá Ele desceu Ele fez o pullback Ele tentou descer E não desceu O quendo de 18 Ele iniciou Um processo de negação Aqui nesse ponto Jogou aqui O preço pra dentro Só que ainda assim O cara que realmente Confirmou essa falha Pra mim Foi o 19, tá? A hora que ele fecha Eu acredito que eu bati Antes por causa Do minuto lá Mas a hora que ele fecha É mais confirmado ainda Apesar do stop Ficar mais caro Comprar no 20 Porque O 19 Se tinha alguma possibilidade Do preço fazer isso aqui ainda Ela deixou de existir Depois do fechamento Do candle 19 E a gente poder Pode até Ir no micro Do micro ali Depois que ele fecha Colocar uma fibra nele Vamos ver se tem alguma coisa Pra achar lá no minuto É, vai dar esse movimento aqui Não ficou tão Tão desenhado assim Aqui ó Ele joga o preço pra dentro Eu precipitei numa compra aqui Mas foi Basicamente nesse teste aqui Que o 19 fez Que ele testa aqui Essa estrutura Que foi devolvida Então a compra Confirmada Seria que no 19 Você poderia bater No próprio 19 Por causa da negação Ou no 20 Por causa da falha de baixa Que é essa estrutura Que ele fez Ele veio Falhou Poderia ter gerado Um plequezinho E ele também falhou O próprio 19 Ele testando Essas mínimas aqui Ele faz O movimento Em si mesmo Que é bem Visualizado ali No Num minuto Seria Essa movimentação aqui Ele veio Jogou o preço Pra baixo aqui Aí isso aqui foi 19 Ele falhando aqui O fundo de novo Não rompendo Tá E aí o preço voltando Então foi uma falha de baixo No 50% Dos 60 minutos Tá Junto Com a estruturação Dos 60 minutos Não só por causa Do quendo positivo lá Vamos tocar aí Pra ver o que ele vai Deixando pra gente Coloquei alvo inicial No próprio Topo do 60 Tá E até porque ele tá Encaixotado aí Tá meio Andando de lado Então não vamos criar Tanta expectativa O que é ideal agora É que ele vá rompendo Em 3 minutos Eu já vejo isso acontecendo ali Ele negando O último gatilho Que ele tá testando Jogou pra cima Então agora a gente acompanha 19 seria o pullback Do em 1 É isso Exatamente Eu não tinha visto Essa mensagem Mas é exatamente isso Agora vamos ver Qual que vai ser O próximo quendo Que eu vou fechar Acho que eu vou ver 10 ali Ele fechando positivo Jogando o preço Pra cima Eu fico um pouco Mais confortável Ele podia de preferência Fechar acima Da linha Fuxia Ninguém passa Dali Fechou o 10 Pra acompanhar o preço Como é um quendo Contrário ao último O último quendo dele Que foi vermelho A gente pode fazer isso aqui Pra ver se ele Continua fazendo Pro back Tá Ele tem que tentar Se manter ali Em cima Dessa movimentação Ele pode ainda Fazer isso aqui Pra subir Já tá indo Agora uma coisa Certa Eu preciso Que esse 15 minutos Ele tem que romper Alguma máxima E se não pode Estar gerando Isso aqui A tela é de quantos 27 Essa aqui Acho que é 29 29 M1 entregou a passar No M1 ficou Mas Eu usei ele Pra entrar Aí o O que me ferrou Aqui foi Esse 93 Ele desceu Igual uma Bsteca Boa Ó Fechou assim Fechou rompendo Galera 15 minutos Fechou rompendo Então O que pode acontecer Toda vez que fecha Você sempre vem Faz uma análise Ele pode vir Só testar Esses pontinhos Aqui Voltar a subir Ele pode retrair O quendo De 15 Pode Tá Mas como houve O rompimento Já próximo ao alvo É mais comum Esse teste Acho que ele até testou Ali E continue subindo Tá Aqui ó Ele Houve o rompimento Da estrutura De 5 minutos Então tá tudo Muito a favor Aí Beleza Aqui mesma coisa Ó Fio indo embora Todos eles Dando esse indício De subida Aí Agora Até que enfim Ficou Legal Ó Pegou Nossa ordem Tocou lá E agora Só Proteger Atrás Dos pullbacks Tá Vou deixar Aqui Por enquanto Né Que agora É interessante Que ele rompa Essa Essa região Aí Né O 3 já fechou Respeitando Mas rompeu O quendo anterior Vamos ver Se o de 10 Romper Todas aquelas Máximas Ali Já fica Interessante É o que Ô Marcos Tipo assim O minuto É o último recurso Né Eu alinhei Todos os outros Primeiros E procurei O melhor ponto Pra tentar Bater no minuto Ali Não é que eu vou Caçar a coisa Nele ali Não tá Todos os outros Têm que apontar Pra ver se eu acho O melhor ponto De entrada Ali só E não ter só O time mesmo Pra bater Se todos Estão falando Ah eu vou subir Então a gente Espera de um minuto Algum pontinho Interessante Pra pegar o preço Bem né Pegar ele bem Posicionado É ali Tá subindo Subindo aí Daí fechou Rompendo a marcação Ali Prestou só a marcação É um Ariel Né galera Um 11 de 10 Ali Então até então É Riba Tá É Riba O 10 minutos Se ele fosse respeitar A Ariel Ele teria que ter parado Aqui ó Parado aqui E voltado O Moelage Já tá Já se foi Foi sim O Marcos Ele Ele não ganhou As máximas Ali né Porém Ele rompeu O diário Agora vai depender Desse 12 aí Ele pode estar Fazendo um teste Bem comprido Naquela região Ali e voltar Vai depender Vai depender O que ele vai ser 12 vai fazer O 5 finalmente Fechou acima No movimento No 15 minutos Foi justamente Aquele negócio Ele rompeu Testou E tá puxando Botando margem Tá entrando no modo turbo Essa linha É a linha rosa É a linha rosa É a diária Tá Vou colocar aqui Acho que é a máxima Do dia anterior Se não me engano Deixa eu colocar aqui Pra ver Não É a linha Se for que isso aqui É o 50% Do dia anterior Deixa eu dar um zoom Isso 50% Do dia anterior Subida bonita Ainda o Brasil O interessante É que desde o início A análise foi A gente foi bem Descritivo Desde esse primeiro Kendo aqui A gente falou Toda hora a mesma coisa A hora que fechou Eles fecharam Todos iguais Isso ajudou muito A gente Porque tirou viés Quando eles fecharam Todos positivos Assim O que é o comum Se acontecer Ainda mais que ele tá Acima aqui do movimento Retração Vai embora Aí a gente tem que caçar O duro foi achar Um ponto pra entrar Aqui Foi uma lambança Retração Impulsão Mas a falha aqui Ela é nítida Aqui nos 5 minutos Pra mim Foi uma falha Bem nítida Essa movimentação Essa quebra Ainda fez isso aqui E já jogou Pra cima Só se for A praia de Minas O Vilção Que vai Ele faz o 3 de 9 horas Da manhã E vai andar de jet ski Na represa Você tem ido lá ainda Vilção? Não Tem tempo Eu não vou Você acredita? É mesmo? Vendemos jet ski Né? Ah Cortou barato Tá, olha Aí cortou barato Mas tem a garagem Lá ainda Tem Tem os Os Você fazia Você fazia um churrasquinho Lá, não fazia? Fazia Pô Ó Deixa eu subir aqui No Deixar aqui Nesse topo Rompido Aqui tá frio também Né, Diego? Ah, é Verdade Ó Ó, galera É só pra cima, tá? Não tem Agora ele vai buscar A próxima linha vermelha Aí Por quê? Olha lá Que esse candle 2 de 60 fez Ele pode fazer exatamente O que Mesma coisa que o de 15 Aqui, por exemplo Né, ele rompeu O último candle É toda essa estrutura Aqui acima dele Pode descer? Pode Pode vir testar aqui E voltar a subir, tá? Então seria pontos aí Que ficaria de olho, tá? Que ele pode voltar a fazer Pra buscar esses pontos aqui Ele quer É o quê? Ganhar esse cara aqui, ó Porque ninguém ganhou até agora Então Bem provável que ele venha ali Pra ver o que tá acontecendo, tá? 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 Eu não vejo outra oportunidade ainda Tem que esperar uma retração legal aí Ou chegar naquela região lá E ver se falha pra dar venda Só que tem que ficar ligado Vai caçar topo aqui, né? Ó, tocou em alvo Que a gente fica de olho Os times menores Já tá fechando Rompendo Tá? Os 5 respeitou Então possivelmente Dá movimento de retração Beleza? O que ele costuma fazer Quando chega em alvo E fecha abaixo Pode tá testando E retrai Só que agora tem que ficar ligado Por quê? Retração pode ser aqui Ele pode voltar nesses pontos aqui Alvos aí Talvez não sejam tão Maiores mais Tá indo embora Tem aula de 60? Tem Ele tá no aula de 60 Mas tem Tem mais pra cima Tá? Deixa eu Vou voltar aqui Tem máximas ali Pra cima Vou colocar Depois fechando de get Deixa eu Deixar ali Aqui ele tá Na máxima Do dia anterior Tocou? Tá dando um sentido Ali Tá dando um sentido Fecho abaixo de novo Talvez se eu não tivesse Operação Venderia Seria de 8 Deixa aqui Abaixo desse último ponto O bom mesmo é quando um gráfico maior Faz a movimentação de quebra ali Mesmo estando nesses pontos aí A gente pode esperar ver se o minuto Começa a fechar abaixo aqui Pra ver se dá essa venda ou não Bem, gente Pode, pode fazer a retração 15 minutos Tem que ficar ligado Que ele fechou Pompendo O alvo pode ser ligeiramente curto Dessa venda Pensando que os gráficos maiores Estão fechando Portos positivos Aqui no 10 Mesma coisa Tá dando a venda do alvo Agora tem que ver esse passo daqui Se ele começa a negar Esses pontos aqui Beleza Aí ele tende a retrair mais Aí vem buscar esses pontos aqui Ou de repente até os 50 Mas ele tem que começar a ganhar 28 Tem que ficar acima dos 20 É Isso Eu acho que ele negou Tá Vou colocar a língua Parece que você também Tá virando a cara também, né Ó Negou Tô testando Pessoal No 10 Não ficou legal não, tá Fechou ali Confirmando o rompimento Esse kendo aí Pode ser teste pra baixo Pra voltar a subir Então é as suposições Que a gente faz Olhando pro gráfico ali De timing um pouco maior Beleza No 30 Tem um alvo interessante Ali que ele tá dando Mas falta 7 minutos ali, né Tem um alvo interessante Tem um alvo interessante A gente deu isso Topinho do 9 É É um ponto Legal pra ele fazer teste É ali sim Agora que É isso que eu tava falando Pro Gabriel hoje Quando quer comprar É O preço que tá subindo Você quer comprar E você tá fora da operação Não adianta Mano Você tem que Esperar Ele realmente Ele rompeu Com força Passar de lá E aí Vim aqui Falhar Nessas regiões Pra dar Da trade Acho que deu trade Assim hoje Lá no No gráfico de hoje Tá isso aí Agora tem um som Que ele rompe No 23 O 24 Nega E aí Você me arruma Uma compra Aqui Não dá Aí tem que Lugar embaixo Retrair Pra tentar subir De novo Tchau 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 no 5 ele tem que descer claramente um pullback no 10 ele negou eu achei que ele não tinha negado mas também não desceu o 15 aparentemente confirmou o rompimento é um gatilhinho de baixa então o 11 ele teria que estertar esse movimento de baixa então para quem está querendo vender teria que aguardar um movimento do 15 minutos alguma coisa assim para confirmar isso aí então ele vem, testa a mínima e volta a subir eu tenho que ficar acima do 4 deixa eu ver se ele rompeu não rompeu tá e pode ser o Ariel ainda por cima só que o ponto de parada dele não tem muita confluência aqui 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 olha o 15 você vê por que ele está indo lá embaixo porque fechou o 10 o 10 é um gatilho de baixa só que ele também confirmou um rompimento então é natural que o preço desça às vezes para testar a mínima caso ele confirme o rompimento ou ele está estartando o movimento de fato tem como eu saber? não se eu fosse vender eu teria que buscar aqui os 50% desse gatilho ver se tem um ponto legal para fazer essa venda de repente sei lá a hora que ele vem testar esses pontos aqui alguma coisa aqui assim a hora que ele estava aqui para ver se ele vinha para romper e devolver o rompimento aí ele poderia estartar todo o movimento de baixa lembrando que ele está acima do movimento ainda ele acabou de romper todos esses movimentos 50% 50% e 9% ah, deixa eu ver eu entendi perfeito sim, show então, maravilha todos entendidos então agora a gente vai fazer o seguinte eu vou desenhar aqui para vocês bem rapidinho e a gente vai porque precisa da teoria depois a gente vai ali na vou passar a fibra aqui eu acredito que vai ser deixa eu passar as duas pernas tem essa aqui inicial que daria exatamente ali no 9 e tem uma lá que ele deixou um um esgarrancho aqui que também é um lugar bom uma estrutura ali ele já rompeu já testou daria mais ênfase para a cabeça do 9 no 15 fica mais visível mais bonito ali a interrupção tem o 6 ali os pontos ele pode fazer para o back para dar mais uma impulsão o 3 minutos a gente já começa a perceber que ele está falhando né pessoal o preço vai faz para o back não cai agora vai tentar romper máxima de novo ou ele vai ficar feio aí né ele vai às vezes pode chorar alguma coisa vai ficar começar a enroscar ou ele tem que decidir e romper alguma dos lados máximas ou mínimas o 15 já negou descer não quis saber de descer aquele gatilho falhou lá se manteve acima do rompimento então agora ele está em uma região de inércia né teve algumas falinhas ali nos micro movimentos o de 3 o de 1 ele fez para o back voltou para as mínimas e não ganhou vai tentar romper máxima de novo esticou boa noite Diego boa noite certo certo mano bom que você que bom que voltou aí tudo graças a Deus show de bola parabéns por tudo que tu tem adquirido aí viu Diego obrigado bicho tu é merecedor com certeza né obrigadão que legal salto aí né cara tô aprendendo bastante com o que eu vejo valeu que bom feliz pra ouvir né galera tá ouvindo aí galera deu estabilidade aqui na conexão aí voltou tá lá pessoal falha né ele ele sai né o bicho veio fez pro backzinho tentou passar não foi não ganhou as mínimas vai tentar fazer o que aqui ele quando ele rompe a máxima ele já vai embora são pequenas aí observações que a gente tem que olhar todo dia o 10 se achou bonitaço ali né o 30 deu a boca né então assim se a gente olha aquele candle do 30 ali a gente pode procurar a compra dura e comprar nessa região né já não faço mais né teria que descer bem mais então aí já é um lugar que nem operaria pra mim quem que confirmou que ia voltar a subir esse cara aqui tá depois que fechou principalmente depois que fechou o 11 por isso que eu falei pro seu o 11 era mandatório porque se ele fecha ganhando aqui negando dando continuidade no gatilho é uma coisa agora o bichão veio lá foi lá testou a mínima ficou acima do rompimento possivelmente alta aí a gente faz o que vai nos menores e vê o que tá acontecendo a gente vê ele veio fez pro back tentou ganhar não ganhou ganhou a estrutura pra cima geralmente ele faz esse movimento aqui tá candle Ariel de 30 aqui rompendo tudo quanto é coisa pra trás rompeu o candle anterior isso aqui na verdade foi um teste de rompimento tá ele vem mais embaixo lógico né vem pegar dinheiro mas é um teste de rompimento pra voltar tá embora isso aqui é o que a gente fala abriu testando pra baixo se fosse um gráfico de 5 minutos né quando ele estica um pouquinho mais e volta só que é o de 30 né e aí esse paviozinho dele aqui é toda essa essa jossa aqui no 3 minutos nos demais né mas é tudo a mesma coisa todos os gráficos fazem a mesma coisa né olha rompeu mais uma estrutura ali né você viu o de 3 com o pênalti no topinho no 5 também ele buscou outra máxima né Marcão buscou outro alvo lá de 60 minutos todos os alvos sendo vamos lá como é que fechou aí fechou outra bisteca verde né então o candle 4 o que ele pode fazer deu alvo deu alvo ele pode retrair aonde então a gente já faz toda aquela análise pode vir testar o topo rompido pode testar 50% do candle que vai dar parecido aqui né vai dar bem nessa região então já faz já estipula porque vai ser onde vocês vão procurar a operação né tanto nessas massas que são alvos né operação de retração sabendo que alvo pode ser curto quando é alvo de retração ou esperar ele retrair de fato e tentar buscar outra continuidade de movimento fechou respeitando lá né possivelmente tem essa retração em causa de 60 primeiro alvo é na estrutura rompida né aqui no 10 minutos a gente olha esses 14 17 sempre com o candle ele te conta uma historinha né e a gente faz as possíveis entradas as entradas as possíveis ondas onde ele pode ir e espera para operar quando é assim dificilmente você vai cometer mais erros do que a série olha lá no 5 já estruturando né estruturando para o back venda aqui o duro de você fazer essas vendas num dia que está agora arrancado para cima é que você tem que ficar muito ligado com os alvos né que ele tem que ir ganhando porque senão já viu né então tem aqui o rompimento do 30 ele já está praticamente tocando seria até possível o primeiro alvo e se vender eu tenho que ir acompanhando para ver se ele dá continuidade vamos proteger aqui na linha a gente não saiu no alvo né mas é que ele está ganhando todos lembrando que mesmo essa queda a gente tem que considerar que pode ser para o back ou 15 lá né o 5 minutos deu uma respeitadinha o 36 está muito próximo de alvo 10 minutos fechou mesma coisa que eu falei no 5 ali né no 5 no de 15 aquela hora que fechou um gatilho negativo bota figo nele ali o que ele pode fazer vamos lá 50% então o que ele pode tentar fazer romper a mínima do 19 natural ele tentar fazer isso como que eu vou saber se ele vai fazer isso a partir do momento que ele começa a respeitar no gráfico de baixo esse movimento aqui você vê no dia 5 deixou o gatilho respeitou para ver se ele começa a romper o primeiro cara para romper 38 aqui se ele começa a ganhar essas mínimas é o que é o 10 tentando buscar a mínima para ganhar o gatilho dele para dar uma retração ou maior ou algo desses pontos então é isso em todo o gráfico todo o gráfico fechou um dá uma olhadinha eu estou gostando de deixar assim porque a hora que fecha já cria um enredo já cria toda a historinha para o gráfico fazer aí nunca me pega de surpresa é muito bom falou ali até mais valeu pela presença aí agora está sem volume mais que a gente faça as análises para ele fazer os movimentos é uma bucha daqui a pouco acho que o zoom cai galera é só o alta frequência né Marcos os quindos em miúdo aí não dá para fazer nada tem que aguentar lá na região deles e ver se dá alguma coisa tá o ó é bem isso, notícia aí dá um estouro mas até notícia tem horário, geralmente não é nesses horários olha lá o 10 galera, já até testou a mínima porque tem um gatilhinho é o que aconteceu aqui no 10 do 15 minutos é o que aconteceu aqui é o que aconteceu aqui do 14 sim agora não ganhou o 17 ali não, tá? o gatinho de alta